Fala, Tecker! Hoje eu tenho uma dica sensacional para você que está querendo montar uma agência, mas não sabe por onde começar. Lá na Casa de Maciel ou na La Casa de Maciel, que é um curso que o Rodrigo Maciel está iniciando hoje, dia 13, você vai ter acesso a informações e também ao grande plano para começar sua agência do zero. E o bacana é que são três dias muito legais, repletos de conteúdo, começando com a primeira parte, que é o poder do conhecimento, que são os nichos que dão dinheiro, é os times produtivos e agências que realmente vão ganhar dinheiro no mercado. Depois, na parte 2, no dia 14, você vai ter acesso ao poder da liberdade, o que os outros nunca te contaram sobre abrir uma agência. Olha que sensacional! Esse conteúdo, só por essa parte 2, já vale demais, meu amigo e amiga Tecker. E depois, o mapa, né? No dia 15, você vai ter acesso ao mapa, que é te dando ali o mapa de como você alcança o seu objetivo. Para você acessar La Casa de Maciel e ter acesso a todo esse conteúdo, é só clicar no primeiro link. Mas esse vídeo não acaba aqui não. Então, continua comigo, porque eu fiz um bate-papo ali com o Rodrigo Maciel, o responsável pelo grande plano para começar a sua agência do zero. E vocês vão ter vários insights muito importantes para tirar a sua ideia do papel e começar o seu negócio hoje mesmo. Rodrigo, é um prazer te receber aqui no TecZoom. Eu sempre acompanhei os seus conteúdos, tanto aqui no YouTube, inclusive eu vou deixar o link aí para o seu canal. Mas eu queria que você se apresentasse para todos os Teckers. Quem é o Rodrigo Maciel? Fala, Reinaldo! Beleza? Quero, antes de mais nada, super agradecer o teu convite, a oportunidade de conversar com a tua galera, o pessoal do TecZoom, esse canal aí que eu sou fã pra caramba, os conteúdos são incríveis. E, enfim, só agradecer mesmo essa oportunidade. Sou o Rodrigo Maciel, tenho mais de 20 anos à frente de uma agência, comecei uma agência, uma produtora de sites, para ser mais preciso, lá em 1998, comecei programando em ASP, depois migrei para o PHP, fiz alguma coisa de design também, mas bem meia boca. E em 2018, depois de mais de 20 anos à frente da minha agência, eu vendi e continuei no mercado de agências, mas dessa vez como um mentor de agências. Então, eu estou hoje no mercado ajudando outras agências a performarem mais e melhor. Então, quem quiser conhecer mais aí do meu trabalho, só acompanhar lá no Instagram, arroba Rodrigo Maciel Web. Então, arroba Rodrigo Maciel Web. E aí a gente vai poder conversar bastante. Agora eu vou pegar um pouquinho na ferida aí, vou tirar o elefante da sala. Me diz aí, agência de dev ainda dá dinheiro? Agência para desenvolver sites, aplicativos e tudo mais, dá dinheiro em 2021? Reinaldo, se agência de dev ainda dá dinheiro? Cara, tudo dá dinheiro. O que não dá dinheiro hoje, né Reinaldo? Não dá dinheiro serviço mal acabado, entrega mal feita, agência ou urgência ou dev que não cuida, que é relapso com a sua precificação. Então, tem alguns negócios, como qualquer padaria, açougue, farmácia, se não cuida dos conceitos básicos de gestão, se não faz um bom atendimento ao cliente, se não preza pelos seus entregáveis, ele vai ter problema, cara. Ele vai ter problema e essa é uma lei da vida. É quase uma seleção natural das empresas. O mercado trata de expelir isso. O mercado trata de jogar isso para escanteio. E é assim que a banda toca. A gente não tem muito o que fazer. O que acontece às vezes, né, que a gente vê muitos colegas nossos sufando boas oportunidades e a gente olha para lá e pensa assim, putz, como é que ele tem aquilo e eu não tenho, né, cara? É isso. Basicamente, são boas oportunidades, com boas entregas, dedicação e qualquer negócio dá certo. Qualquer negócio. Inclusive, uma agência de desenvolvimento. Está cada dia mais empresas surgindo. Cara, a gente tem quase 30 milhões, 20 e poucos milhões de empresas no Brasil. Tem muita oportunidade aparecendo. Tem muito, muito negócio que ainda está carente no digital. A gente ainda tem muita empresa que está imatura e que vai precisar de soluções web. A pandemia veio e ela super acelerou esse processo da digitalização. E as agências de desenvolvimento ou as produtoras de site, os profissionais freelas, urgências em geral, tem que entender que ou entram nesse jogo para jogar com boa qualidade, tendo uma postura de empresa, cara, ou não tem muito. Aí, realmente, vai passar mais tempo reclamando, dizendo que o mercado é isso, que o mercado é aquilo. Mas, basicamente, é um reflexo da postura dele. E acredite, os clientes percebem isso. Quanto mais a gente é profissional, mais a gente consegue atrair, mais a gente é percebido pela comunidade, por parceiros, por empresas interessantes. É assim que funciona. Lei da vida, processo de escolha, seleção natural. Os melhores vão ficando. Entendi. Então, isso aí já deixou bastante gente feliz. Agora, me diz aí, quais são os principais cuidados para abrir uma agência? Ixi, Reinaldo, eu podia falar aqui de vários aspectos, administrativo, financeiro. Eu vou me pautar em alguns poucos aqui, só para a gente dar um dinamismo aqui para o nosso papo. Cara, eu acho que os principais cuidados para a gente abrir uma agência, sem sobra de dúvida, é cuidar da nossa precificação. Cuidar como a gente vende os nossos serviços, sabe? O preço, quando a gente faz uma conta assim, uma conta rápida, estou tirando 5 mil por mês, estou fazendo uns 2, 3 sites aqui, estou tirando os meus 5 mil limpinhos. Cara, tem que prestar muita atenção, porque dependendo do valor que tu cobra daquele cliente e o tempo que tu fica em cima do projeto, tu está pagando para trabalhar. Então, aquela tua ilusão dos 5 mil que está lá na tua conta, que tu recebeu, que isso pode estar até parcelado, cara, isso é bem ruim. Isso é bem preocupante, porque tu vai continuar tendo a postura e o DNA de um freela, de uma urgência, de um profissional que vai ser sempre aquele profissional à margem do crescimento ou de poder aproveitar boas contas de mercado. Essas boas contas existem, gente. Essas boas contas existem. Elas estão aí. E elas estão sedentas por boas empresas. E acredite, não tem tanta boa empresa assim. Esse mercado ainda é muito oportuno e a gente precisa aí de bons profissionais. Muito. Então, cuidar da precificação é um. Cuidar das entregas, principalmente no início de jornada, né, Reinaldo? Início de jornada, mano, é fundamental, importantíssimo. Esse cuidado com os entregáveis. Pontualidade. Isso é muito importante. Atender bem o cliente. Não fugir. Não sumir com o projeto. Se preocupar com o todo. Aliás, essa é uma outra dica. Não só se preocupar com o técnico. Eu vejo muito dev, muita urgência, muita agência que se preocupa com o entregável final e pouco se preocupa com o negócio, com o ecossistema do cliente. Como é que ele vai receber aquele pedido? Vai servir o WhatsApp? Vai servir o e-mail? Como que é o processo lá dentro? Tu pode se tornar um excelente parceiro de negócio. Então, precificação, ter um bom atendimento ao cliente, isso é muito importante. E o outro ponto, cara, é fazer o dever de casa. Eu sei que para muito dev, isso pode parecer um pouco mais complicado, afinal de contas, não são todos que têm os dotes artísticos e a gente consegue criar boas artes. Por mais que o canvas super seja interessante aí, mas basicamente, eu te digo com muita tranquilidade, eu vou te dizer com muita tranquilidade, fazer o dever de casa é muito importante. Se mostrar para o mercado, mostrar a tua marca, mostrar quem tu é, com um bom site, um bom portfólio, uma boa gestão de redes sociais. Eu acho que é isso. Cuida do preço, cuida do cliente com as boas entregas e faça o teu marketing para te poder vender mais. São três pontos que eu considero bem importantes. Boa, boa, muito bom. Agora me fala uma coisa, eu sei que essa aqui é uma pergunta que muita gente vai te fazer e com certeza vão me fazer também aqui nos comentários. Agência de dev é tudo igual? Agência para desenvolvimento de sites, aplicações, aplicativos, enfim, é tudo a mesma coisa? Reinaldo, conceitualmente, no escopo do serviço que a agência entrega, tem muitas produtoras de sites, desenvolvedores web, que tem no seu conceito isso tudo igual. Mas, cara, não são. Acabei de falar aqui, na sua outra pergunta, que realmente a gente precisa ter alguns fatores de diferenciação. Então, assim, o cerne da questão é que se a agência de marketing digital tem o conceito de entregar resultado para o cliente, para quem é desenvolvedor, o grande barato é fazer com que aquela solução que está sendo desenvolvida possa, enfim, ser utilizada com o menor nível de estresse possível, sem muita refação e por aí vai. Então, agência de dev não é tudo igual, porque não são todas que têm essa preocupação, não são todas que têm um atendimento humano, que zelam pelo bom atendimento do cliente, que zelam com os entregáveis, que têm essa visão global, não apenas a visão técnica, mas se preocupam com o ecossistema que aquela aplicação vai impactar. Então, não são todas as desenvolvedoras são iguais, não, cara. Eu tenho algumas restrições aí e acho que essas agências precisam entender definitivamente que esse processo precisa começar a mudar. Ou os profissionais de dev, que são super capacitados, que são super experientes, técnicos, entregam soluções super complexas, melhoram as skills e melhorar não tem nenhum. Cara, muito pelo contrário, estamos agregando valor ao nosso entregável. Isso é muito importante. Show de bola, entendi bem o que você quis dizer aí. Muito bom. Agora, é uma pergunta um tanto quanto pessoal e eu acho que muita gente também tem. Dá para a gente ter uma produtora de sites ou uma produtora de aplicações ou uma agência mesmo com faturamento recorrente? Você acha que esse negócio de faturar faturar e ter ali um dinheiro pingando na conta todo mês é possível? Opa! E como dá, Reinaldo? E como dá? Cara, o faturamento de uma agência, principalmente para quem é dev, para quem desenvolve, é que tem aquele ciclo de início e fim muito claro e definido. O contrato é pautado muito nisso. E quando é que o dev deixa de ser necessário e ele vira supérfluo? Ele vira uma peça super fácil de ser substituída nessa jornada toda. Cara, isso é quando ele é um operador, um apertador de botão, um chão de fábrica, sabe? A gente não pode se descuidar disso. A gente precisa entender que nós temos isso aqui, a inteligência, e para isso a gente precisa criar bons pacotes de serviços. Pacotes de serviços entregando a tua expertise, pacote de serviços garantindo uma manutenção a esse software, um pacote de serviços ajudando a empresa com integrações, um pacote de serviços fazendo com que a tua inteligência seja uma mentoria para outros desenvolvimentos. E isso tudo não está no site por quê? Né? Pode estar no site, cara. É muito mais lógico e fácil que esteja no site do BEV. Por isso que a gente fala assim, por mais que a possibilidade de tu ganhar dinheiro esteja na tua cabeça, nas tuas mãos, em um computador, não é por isso que tu precisa trabalhar de pijama em casa, que tu não precisa ter site, ter uma rede social toda cagada. Tu pode montar esse ecossistema, esse intuito que orbita à tua volta, tu pode montar isso da melhor maneira possível. E isso vai te diferenciar. Inevitavelmente, dentro de um mercado onde tem um monte de gente que faz exatamente a mesma coisa, entrega exatamente do mesmo jeito, se tu fizer esses pontos, tu vai te diferenciar. Entregando esses valores que não são necessariamente um resultado de um apertar de teclado, o cliente vai te perceber diferente e tu vai conseguir, com isso, oferecer serviços recorrentes. Opa, eu tenho certeza que muita gente ficou feliz com as suas palavras, essas dicas que você deu. Agora, para a gente encerrar com chave de ouro, qual a sua dica final para iniciar ou para começar uma agência? Legal, Reinaldo, obrigado por essa pergunta, porque vem muito a calhar com um evento que a gente vai começar a fazer agora, no dia 13, agora, dia 13, terça-feira, 19h30, aqui no YouTube, o La Casa de Maciel ou o Grande Plano e é isso, é uma entrega de conteúdo 100% gratuita, a inscrição é grátis, o evento vai ser online, são três dias de conteúdo que a gente vai entregar um mapa, na verdade, são três mapas, esses três mapas a gente vai te ajudar na parte conceitual, para te destravar alguns medos, alguns receios e algumas ações bem específicas isso te destrava, ponto um, o segundo dia a gente vai te dar a parte técnica, precificação, venda, tudo, cara, tudo que tu precisa para começar o negócio do zero e o terceiro dia é o mapa final, onde eu vou te entregar isso de forma visual e uma super oportunidade para estar muito mais perto de mim, beleza? Eu acho que é isso, cara, eu acho que só, só, ah, e a inscrição, né, a inscrição, provavelmente tu vai deixar o linkzinho aqui no comentário, mas para quem quiser acessar é o lacasademaciel.com lacasademaciel.com dá uma olhada lá no site e vê que bacana que ficou. Reinaldo, cara, super quero te agradecer a oportunidade aí, obrigado por oferecer esse espaço, por estar disponível aí, essa é uma parceria que a gente tem muito carinho, a gente gosta muito e pode ter certeza que do lado de cá também, tu tens todas as portas abertas, o que você precisar conta com a gente. Galera, Teczoom, a gente se vê no Lacasa de Maciel, não perde, terça-feira, 19h30, e espero que tu tenha curtido esse conteúdo aí. Um grande abraço e a gente se vê. Muito bom, hein, Tec? Olha que bate-papo legal, já deu pra ver que o Rodrigo Maciel manja ali dos Paranauê, das criação de agência, então corre lá na Lacasa de Maciel, veja todo o conteúdo, preencha aqui o formulário pra você ganhar ali, conseguir ter acesso a esse conteúdo e veja também aqui tudo que ele vai te ensinar, tudo que ele vai te mostrar, porque esse conteúdo do Rodrigo é sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo Teccast. Valeu! Eu tenho em casa duas cachorrinhas de asa, a Luna e a Pandora, nossa Pandora é uma caixa de Pandora mesmo. E agora eu tenho duas gatinhas, a Nala e a Kiara. é uma persa e uma exótica. E cara, como estas gatinhas, como essas gatinhas soltam pelos. Às vezes parece que eu estou dentro de uma almofada de pelúcia, ou eu sou uma pelúcia, meu Deus! Tchau! 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 Tchau!